E aí galera, Leandro quem fala, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer o Note 10 Plus, vai ser um unboxing dele, eu comprei esse celular primeiro para quem sabe aí me acompanha no canal, eu sou apaixonado por tecnologia e segundo porque eu precisava do smartphone novo para poder gravar os meus vídeos, gravar os meus vlogs trazer conteúdo aqui para o canal para vocês e por isso que eu trouxe esse aparelho é a última tecnologia que nós temos aí, pelo menos até a data de hoje nós não temos nada mais atual no mercado do que isso beleza? Do que esse smartphone e é um prazer imenso poder estar trazendo isso para vocês, beleza? Então como eu disse eu vou trazer uma série de vídeos desse celular em específico mostrando como é a câmera, se vale a pena ou não comprar um celular tão caro igual a esse para que ele serve, a S Pen, como é que mexe nela Então se você tem interesse e gosta desse tipo de conteúdo, de tecnologia já deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo e ative o sininho das notificações porque sempre que eu postar uma novidade aqui no canal já chega no seu YouTube e até mesmo no seu e-mail se você tiver configurado para isso Vamos lá? Aqui, bem na frente, a única coisa que se mostra é a S Pen que é o grande diferencial desse aparelho vem o Note 10 escrito aqui logo ao lado na caixa, escrito em preto, vem o Samsung Galaxy Note 10 Plus que é esse maisinho, né? tipo afundado, né? ele é em relevo, digamos assim num relevo invertido obviamente eu já abri porque como eu já disse, sou louco por tecnologia e comprar um celular desse novo é como se eu tivesse ganhado um brinquedo ou tivesse levado uma criança para o parque de diversões e por isso, para não deixar de fazer o unboxing eu montei tudo para gravar o vídeo para vocês que me desculpem, eu não consegui esperar beleza? vamos lá aqui especificações do celular deixa eu tentar buscar o foco para vocês aqui é o básico, tá gente? esse é o de 256 GB ele é expansível até 1 TB no cartão de memória, tá bom? ele tem a tela de 6.8 então é indicado aí para quem tem a mão bem grande mesmo porque é um smartphone bruto, assim, bem largo e quem tem a mão pequena tem que ficar mexendo com as duas mãos toda hora não é legal mas mesmo assim tem pessoas que gostam de ter uma tela bem grande aí sempre à mão, tudo bem? ele tem 4 câmeras ele tem uma traseira de 12 megapixels ele tem uma ultrawide ele tem uma telephoto e ele tem a câmera frontal não vou ficar entrando em detalhes de câmera porque depois vai sair um vídeo só sobre a câmera desse aparelho beleza? e ele já vem com a caneta S Pen que tem várias coisas legais como se fosse um Harry Potter aí com sua varinha depois eu vou mostrar isso em outros vídeos o fundamento desse vídeo aqui é só trazer o unboxing mesmo aí vem mais algumas coisas especificadas aqui atrás os dois lacres da Samsung que eu já abri como eu disse e vamos abrir ele aqui veio aqui um selozinho da Anatel e agora vamos abrir ele aqui quando você abre a primeira coisa que aparece é o Saka como é que eu chamo isso? é um Clips na verdade pra você tirar o chip e a gaveta onde fica o cartão de memória ambos são iguais beleza? aqui dentro vem alguns manuais aqui tá o telefone vou deixar ele do lado aqui vem alguns manuais e a capinha que é o mínimo aí que a Samsung poderia dar só não gostei porque poderia ter sido uma capinha rígida beleza? eu gosto de capinhas rígidas acho que o toque é melhor porque ela consegue ser mais fina protegendo mais aqui vem alguns manuais da Anatel Samsung não vou ficar lendo o manual porque ninguém merece ficar lendo essas coisas eu não sou didático a esse ponto de mostrar o que vem no manual acho que é chato aí certinho? vou deixar o aparelho aqui no canto tá bom? e mostrar o que vem dentro dele aqui vem só uma divisória pra mostrar os acessórios logo aqui já vem esse carregador que é muito bom e como eu já usei deixa eu dar um foco nas especificações aí pra quem tiver interesse tá de cabeça pra baixo aí certinho é um adaptador um adaptador não um carregador muito bom já no padrão USB tipo C que vai ser global aí se não me engano posso estar falando bobagem mas ao meu ver esse tipo de entrada vai ser global não vai ter mais aqueles USBs no tamanho convencional tem lado bom porque padroniza e você consegue ter os seus cabos e as suas coisas não precisa ficar variando de fornecedor ou de dispositivo e tem o lado ruim porque até isso tudo atualizar demora muito por exemplo meu computador não tem esse tipo de entrada então fica bem inviável aí eu tenho que ter outro cabo pra poder conectar o smartphone no meu computador beleza em caso de carga exclusivo pra você não ficar sem digamos assim se você tem só o seu celular e você lembrou de levar o adaptador e esse carregador se você tiver o cabo de algum amigo que a saída é USB-C mas a entrada não é USB-C também você consegue ligar esse adaptador da Samsung e conectar um cabo convencional aqui é uma saída aí de emergência duvido alguém ficar andando com esse tipo de adaptador a não ser que deixe no trabalho dentro do carro em um estojo em algum lugar específico beleza aqui vem umas pontinhas pra S-Pen você troca é uma pinça digamos assim tá bom pra você trocar as pontinhas da S-Pen já já mostro pra vocês isso aqui eu não costumo abrir eu tenho Note desde o Note 4 então eu já tenho um certo uma certa experiência com esse tipo de dispositivo são os que eu mais gosto da Samsung e são os melhores o topo de linha digamos assim aqui já vem o cabo como eu disse pra vocês um cabo de aproximadamente um metro e as duas entradas como eu falei USB-C o único legal disso é que você consegue conectar o seu smartphone novo no smartphone antigo USB-C e assim você transfere dados de um telefone pro outro de forma bem mais rápida então nessa parte aí é bem legal e aqui tem os fones de ouvido da AKG que eu não costumo abrir e ele veio também nessa versão com cabo um pouco mais grosso de cadastro digamos assim para embolar menos então ficou legal aí o fone de ótima qualidade ele é bem bonito mas como eu não costumo utilizar esse tipo de fone de ouvido eu utilizo mais headset eles ficam sempre guardadinhos aqui na caixa para o próximo cliente que for comprar esse celular futuramente né depois que eu for trocar fica com o fone de ouvido zero bala beleza passando os acessórios aqui pro lado vamos ao que interessa colocando a capinha né antes deixa eu falar um tiquinho do celular ele tem as três câmeras aqui não vou entrar muito a fundo vai ter um vídeo de novo vou falar específico pra isso mas a primeira são de 16 megapixels tá bom grande angular e as duas de baixo são 12 aqui ele tem alguns outros sensores tipo flash medição o tio alfi que é o sensor 3D e aqui a frente do celular com a câmera centralizada beleza ele vem com uma película bem fininha aqui do lado pra proteger de leves arranhados eu já dei um micro arranhadinho aqui espero que seja só na película então tá chegando a nova película aí pra eu poder instalar a S Pen todo mundo tem dúvida você aperta aqui saca ela ó tá vendo logo que você aperta ela pula e você puxa e aí você automaticamente abre um bloco de notas pra você poder escrever aqui tudo bem e aqui tem um botãozinho nela onde você consegue ativar algumas configurações tipo a varinha de condão do Harry Potter não sei se é de condão me corrijam se eu tiver errado mas é basicamente isso tá vamos ligar o aparelho como eu já disse eu já usei não consegui esperar já configurei ele aqui vamos ver como é que ele é mostrar pra vocês a mesma experiência que eu tive em partes porque ele já tá todo configurado para o meu uso esperando ele iniciar aqui prontinho o telefone tá iniciado aqui já pede pra desbloquear eu já pus um fundo de tela bem vibrante digamos assim porque a tela dele é 4K então é muita qualidade muita qualidade mesmo beleza eu vou colocar minha senha rapidinho aqui só pra poder iniciar o telefone aí ele dá essa mensagem que o smartphone está iniciando e automaticamente ele já abre beleza eu vou trazer alguns vídeos pra vocês também sobre edição como que mexe nele várias coisas vai ser uma série de vídeos do Note 10 Plus aqui no canal já deixa o joinha se inscreva aqui embaixo como eu pedi pra você se esqueceu agora é a hora beleza aqui ele já tá no modo noturno eu não vou entrar em detalhes sobre essas configurações mas se tirar a gente consegue ver que o telefone não tem quase borda nenhuma essa borda maiorzinha que tem aqui embaixo é porque a barra não desce até lá mas daqui lá é tudo tela beleza o telefone é full tela num display de 6.8 num Super AMOLED Plus não sei como que eles chamam aí ao certo tá até escrito aqui na caixa deixa eu ler pra vocês aqui no Quad HD Plus tá vendo ali e é isso esse foi o unboxing de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o joinha se não gostou deixe o joinha ao contrário o dislike no caso mas me explica porque que você não gostou e o que que você gostaria de ver aqui no canal meu nome é Leandro e aguarde o próximo vídeo muito obrigado e fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri